A minha alma quer contemplar-te, o meu fiel e amado Jesus. Quero seguir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. Tu me fortes, a minha alma é tua bênção em tempos de dor. Tu me alegras, tu me preservas, medo do mal, só meu Redentor. Tô aguardando a tua volta para subir contigo ali. A todo instante e valelante vai contemplar a glória do céu. A minha alma deseja vir-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz me viver contigo, Senhor.